Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. E tô eu aqui dando continuidade. Olha aqui a massinha do milho lá que a gente fez o cural. Eu guardei ele na geladeira e hoje é outro dia. E eu vou fazer, então, como se fosse um cuscuz com, vamos dizer, um bagaço, né? O bagaço do milho. A massinha, né? Que sobrou. Então, eu vou fazer lá na frigideira como se fosse um cuscuz, ó. Eu vou ligar aqui no fogo baixo até que eu faço pra amornar. Então, eu vou colocar... Eu separei aqui os ingredientes. Se precisar mais, eu vou pegar mais, tá? Eu coloquei um ovo. Já vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Eu vou fazer doce. Se você quiser fazer salgado, você faça salgado, tá bom? Vamos mexer aqui. Colocar um pouquinho de leite. Aqui só pra dar uma liga nessa massinha, tá, gente? E vamos mexer. Vamos pôr aqui um pouco de açúcar. Até que tempere aí a seu gosto, tá? Não precisa ser muito açúcar, não. Se você quiser fazer só salgado, pode fazer. E vamos mexer de novo. Coloquei ali mais um pouquinho de açúcar. Vou colocar um pouquinho mais de leite. Acho que exagerei. Não precisa tudo isso, gente. E agora, eu vou colocar um pouco de farinha. Se você quiser já deixar assim, mas ele vai espalhar. Então, pra dar aquela liga, a gente vai... A gente coloca esses outros ingredientes, tá bom? Duas colheres rasa de farinha. Lembrando que essa farinha... Que essa colher, ó... É menor do que a colher de sopa. Então, essa colher aqui é a colher de... Chá. Vou mexer aqui mais um pouco. Então, a hora que tiver mexido, eu retorno. Mais uma colher de farinha. Mais meia. E vamos mexer. Prontinho. Aqui a nossa massa. A frigideira já tá quente. Ó, vou colocar aqui, ó. Um fiozinho de óleo. E eu vou colocar essa massa. Olha como ficou. Aí, eu vou colocar essa massa ali dentro da frigideira. Deixa a frigideira quente, tá, gente? Ó. Vou espalhar aqui pra fazer como se fosse a panquequinha. É um cuscuz da pura massa do milho. Vamos lá. Vou colocar ali. Coloquei ali, então, gente. Deu mais ou menos umas duas colheradas, tá? Tá fritando. E agora, eu vou tampar. E vamos aguardar aí pra uns minutinhos pra gente virar. Já vou esquentar aqui o meu café. Né? O meu leite. Vamos colocar aqui o leite. Porque eu vou tomar café, gente. Com essas panquequinhas. Tá bom? Então, a primeira que já, ó. Coloquei ali, porque com a mão só é difícil, né? E vamos virar. Ó. Ai, que linda! E o cheiro de milho, gente. Que é muito saboroso. Eu vou fazer assim com toda essa massa. Eu retorno pra mostrar pra vocês. Eu quero aqui explicar pra vocês, antes que eu acabe de fazer a massa. Essa massinha aqui, você pode preparar ela pra fazer um bolo também. Coloque aí os ingredientes, como se você fosse fazer um bolo de flocos. Tá bom? Um bolo de cuscuz, um bolo de flocos. Coloque a quantidade de ovo, de amido de milho, de gordura, de açúcar. Que vai, os ingredientes que vai num bolo, tá? É uma próxima vez, pode dizer que eu faça um bolo. Vai dar um saborosíssimo bolo, da mesma forma que vai ficar essas panquequinhas que eu tô fazendo, tá bom? Tudo é reutilizado do milho, nada é jogado fora. Menos o sabugo, mas se você quiser usar o sabugo também, fica à vontade. Então, pessoal, tô quase acabando, ó. Vou dar uma ideia aqui, ó. Você pode fazer assim, ó. Colheradinha. Sempre no fogo baixo. Não esqueça, se você não estiver no fogo baixo, você vai descobrir aí o que eu tô falando. No fogo baixo, panela tampada, tá bom? Eu acho que assim, ó, vai ficar mais prático pra você virar, tá bom? E põe sempre um fiozinho de óleo. Sempre um fiozinho de óleo. E bora lá terminar. Já tô acabando, volto quando estiver pronto. Voltando, pessoal, está pronto as nossas panquequinhas. Olha, acho que essa daqui fica mais bonitinha. E cozinhe, frite bastante ali no fogo, gente. Ó, essa foi a primeira, ela não ficou bem certinha. Deixe no fogo baixo e cozinhando, fritando bastante, porque é milho, gente. E ele é cru, né? E milho requer um cozimento aí bem apurado. Então, já preparei aqui uma xícara. Já vou colocar aqui o meu café, porque eu vou tomar meu café da manhã. E eu gosto de xícara grande. Então, bora lá. Numa xícara grande e tomar um cafezinho. Como sempre, a Laine prepara o cafezinho. Olha que delícia. Deixa eu ver se eu consigo quebrar uma aqui pra vocês verem. Ó. Fica assim, ó. Os bagacinhos aparecem bem. Fica num sabor, gente, maravilhoso. Espero aí que vocês tenham gostado. Olha como fica a consistência. Milho é queimadinho mesmo, gente. É queimadinho mesmo. É desse jeito que vai ficar. Olha essa daqui que ficou. Que foi a primeira. Ó. Parece mais o... O bagacinho ali do milho. E eu vou sentar lá, vou tomar meu café com essas deliciosas panquequinhas. Espero aí que vocês tenham gostado, tenham curtido, tá? Tudo de bom, gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.